Olá, está no ar o Alep TV, primeira edição de hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. A Organização Mundial de Saúde confirmou os primeiros casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Segundo dados, já são três pacientes confirmados. O mundo ficou surpreso com a confirmação de casos de reinfecção do novo coronavírus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo haviam relatos, mas só agora com resultados de pesquisas foi confirmado realmente a reinfecção pelo vírus. A comunidade internacional ficou em estado de alerta. A gente sabe que tem vários subtipos circulando. Quando teve o caso no Brasil a primeira vez, que fizeram o primeiro sequenciamento, viram que ele era um tipo diferente do que circulava, com algumas características diferentes do que estava na Inglaterra ou na Alemanha. Então já dava para ver que era mais de um subtipo, ou porque ele foi sofrendo mutações ao passar de um corpo para o outro, ou porque eram subtipos diferentes desde a sua origem, né? Fica aí a dúvida. E aí isso gera uma série de questionamentos realmente. A possibilidade de a gente pegar novamente, sendo um outro subtipo, se a imunidade para um não serve para outro. Com essa questão, as vacinas produzidas também, a gente ainda tem esse questionamento, né? As que estão em andamento. Cobrirão todos os coronavírus de subtipos que estão circulando, ou só apenas alguns e outros não? Ou é uma imunidade suficiente para cobrir a ação de todos, né? Enfim, essas são dúvidas ainda que a gente vai ter que avançar mais nas pesquisas para poder ter a resposta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo já são mais de 24 milhões de infectados pelo novo coronavírus. E oficialmente, três pessoas foram reinfectadas. Cientistas de todo o mundo estão numa corrida em busca da vacina contra o novo coronavírus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 129 pesquisas já foram registradas. 30 delas estão na fase clínica, ou seja, testes em seres humanos. As autoridades em saúde continuam a recomendar. A prevenção é o melhor remédio ainda contra o novo coronavírus. Quem nunca teve coronavírus sabe da importância que é as recomendações, né? Do uso de máscara, quando estiver em locais públicos, manter o distanciamento de uma pessoa para outra, de pelo menos um metro e meio a dois metros, higienizar sempre as mãos, né? Ter todos os cuidados quando chega em casa para evitar carrear o vírus para dentro de casa, ou para onde quer que você vá. E esse cuidado continua sendo recomendado, evitar aglomerações, né? Para as pessoas que já tiveram coronavírus, e isso desde o começo a gente recomenda, que não é porque elas tiveram que elas estão livres de ter uma segunda vez. A gente já tinha essa recomendação anterior, não só pelo risco dela ter uma segunda vez, como por ela ter risco de transmitir, embora não mais no trato respiratório, mas ao tocar um local ou outro, levar esse vírus de uma pessoa para outra. Esse risco nunca deixou de acontecer. Então, os cuidados devem continuar como se você nunca tivesse tido coronavírus. Novos números divulgados pelo IBGE mostram que o Piauí está em terceiro lugar no Brasil quando o assunto é testagem para identificar pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. No Nordeste, o Estado aparece em primeiro lugar. Mais uma pesquisa nacional de amostra a domicílio, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, mostrou números positivos em relação à quantidade de pessoas que fizeram testes para o diagnóstico da Covid-19 aqui no Piauí. As entrevistas que foram feitas por telefone mostrou que o Piauí é um dos estados que mais testam no Brasil. No Brasil, o Piauí ficou em terceiro colocado na quantidade de pessoas que informaram que haviam feito testes. No Piauí seriam 10,5%, 10,5% de pessoas que teriam feito testes, onde 1,9% delas teria tido um resultado positivo. No Piauí, ou para o Nordeste, o Piauí ficou em primeiro colocado dentro do percentual de testes. E no Brasil ficou em terceiro, atrás apenas do Distrito Federal e do Amapá. Esses dados, no caso, foram, como eu falei, informados pela população. Não foram diagnósticos informados pela Secretaria de Saúde. Foram a própria população, atendendo informações do IBGE, que disseram que chegaram a esse nível. No caso, mostra que houve um bom número de testes no Piauí para a identificação da Covid-19. De acordo com dados divulgados diariamente pela Secretaria de Saúde do Piauí, o Estado já realizou mais de 254 mil testes desde o início da pandemia. Este pesquisador da Universidade Federal do Piauí explica da importância dos testes e fala também das dificuldades que o teste rápido pode trazer para os resultados. O teste rápido, ele vai ver um pouco sobre o IgM e o IgG. O IgM é um anticorpo que vai aparecer nas primeiras semanas, mas no coronavírus ele aparece um pouco mais tarde à mente, e até junto com o IgG. E um problema do IgM é que ele dá muito falso positivo. Então as pessoas, às vezes, dão positivo e não é verdade. O contrário também é verdadeiro. O IgG é o que depois de um mês, depois de uma semana, duas, o ideal é que se faça depois de duas semanas. Começa a dar positivo. Então a doença já passou, a pessoa já transmitiu para quem deveria transmitir. Então não é uma boa métrica para se mensurar a epidemia. E um outro fator é que depois de três meses, o mundo já está vendo que esses testes, através do IgG, os índices desses anticorpos começam a cair. E aí, mesmo depois de três meses, aquela pessoa que deu positivo já não vai dar mais um teste positivo. Pode não dar. O supervisor de informações do IBGE reforça o interesse das pessoas em poder ajudar nas pesquisas, que neste momento estão sendo feitas apenas via telefonema. É importante que a população atenda às ligações do IBGE para responder aos questionamentos da pesquisa penal de Covid-19. O IBGE, desde março, em razão da própria pandemia, substituiu a coleta presencial nos domicílios pela coleta por telefone. Daí, em razão para atender à demanda da questão de isolamento social. Então a gente precisa que as pessoas atendam os técnicos do IBGE, porque só assim nós poderemos mensurar os efeitos no mercado de trabalho, na saúde e até na educação com relação à pandemia. Os técnicos do IBGE podem, inclusive, ser identificados através do site respondendo.ibge.gov.br, para que as pessoas sintam-se à vontade para reconhecer os nossos técnicos. O uso frequente de máscaras tem contribuído para a redução de muitas infecções virais. O acessório funciona como uma barreira de proteção, o que tem reduzido, consequentemente, a frequência de pacientes nos consultórios médicos. Não foi tarefa fácil se habituar ao uso frequente das máscaras. Com a pandemia da Covid-19, elas se tornaram indispensáveis, principalmente para pessoas como Maiara, que por anos sofreu com crises respiratórias, e com a utilização do acessório, sentiu tudo mudar. As máscaras estavam filtrando um pouco essa poeira do ar, elas filtravam um pouco dessas impurezas, e deu uma certa aliviada em relação às minhas crises de rinite, às minhas crises de sinusite, às minhas próprias crises de asma. O meu uso de bombinha foi menor, tem sido menor, embora eu quase não esteja saindo, quando eu preciso sair para coisas essenciais, eu uso as máscaras e eu tenho percebido que a minha relação com o ar tem sido mais livre, mais limpa, e é uma coisa que mesmo depois que o Covid tiver ido embora, eu vou adotar. E olha que esse novo hábito tem ajudado, já que a barreira proporcionada pela utilização de máscaras como essa acaba melhorando a qualidade do ar, o que também ajuda a evitar complicações. A gente vive num ambiente em que a gente está em constante contato com agentes biológicos externos, principalmente com vírus, bactérias e também fungos. Para que esses micro-organismos causem doenças no ser humano, é necessário que eles adentrem as nossas vias respiratórias, principalmente a região do nariz e da garganta, e que eles colonizem essas regiões e passem a se multiplicar. A partir disso é que o paciente vai adoecer e vai ter um quadro de infecção. E a utilização de máscaras, ela está nos protegendo da contaminação com o novo coronavírus, de adquirir a Covid-19, mas ela termina também protegendo de outras infecções virais da viéria superior, sejam os resfriados comuns e as gripes comuns, que a gente já convivia antes. Termina a gente tendo esse ganho secundário, essa proteção secundária, quando a gente usa máscara para nos proteger do Covid. Tanto é que a incidência desses quadros virais, como um todo, diminuíram bastante. Mas, para garantir proteção e eficácia desejada, a máscara deve ser utilizada corretamente, como orienta o especialista. As máscaras devem estar secas, não podem estar úmidas, porque se elas estiverem úmidas, elas podem até se contaminar com vírus e bactérias, e ser uma fonte de contaminação. Então, elas devem estar adequadamente limpas, devem estar secas. E algumas máscaras têm a questão do tempo de utilização. Por exemplo, essa máscara que eu estou utilizando, eu tenho um prazo para utilizá-la, depois eu vou ter que trocar ela por outra, porque o filtro vai ficar cheio, e aí eu vou ter que renovar e colocar uma outra máscara. Usando de maneira adequada, ela vai lhe proteger, tanto de doenças virais, bacterianas, como também da exposição ou de irritação da viéria superior pelo contato com agentes irritantes. Vamos acompanhar agora os destaques das atividades realizadas pelos parlamentares na Assembleia Legislativa. Os detalhes com Bartolomeu Almeida. A deputada estadual Lizier Coelho, presidente do Diretório Estadual do MDB Mulher, tomou posse nesta terça-feira. Ela fala da atuação dela na volta ao Parlamento Estadual. Feliz, satisfeita em estar aqui e voltar à casa. Deus permitiu que eu tivesse essa alegria e dar continuidade, sim, às nossas lutas. E principalmente hoje, que eu estou como presidente do MDB Mulher, e vim dar uma eleição aí, estou aqui para lutar pelas nossas guerreiras, dar uma sustentação. A sigla MDB Mulher tem um projeto de eleger mais mulheres no nosso estado do Piauí. Vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas. Então, eu usarei a tribuna, usarei a minha voz aqui nessa casa. E o cargo também que eu exerço como presidente para dar um suporte para essas candidatas vereadoras aqui da cidade e do interior. A deputada estadual Elisângela Moura, do PCdoB, criticou o veto do presidente Jair Bolsonaro a lei Assis Carvalho, que garantia auxílio emergencial aos trabalhadores da agricultura familiar. Grande descaso do governo federal em não reconhecer a maior categoria do Brasil que sustenta o país. Então, isso nós entendemos que foi realmente falta de compromisso do governo federal, que sabemos da importância da agricultura familiar pela questão da distribuição de renda e também da produção de alimento saudável. Isso é muito preocupante porque mostra, mais uma vez, a falta de compromisso que esse governo tem, principalmente com a população mais pobre desse país. O deputado estadual João Madson Nogueira, do MDB, elogiou a decisão do governo de antecipar o pagamento dos salários dos servidores estaduais. Olha, a minha avaliação é a melhor possível. No momento da pandemia, o estado do Piauí está antecipando o 13º salário. O próprio secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, veio para a imprensa ontem falar também que está estudando o calendário para pagar até o dia 30 de cada mês o servidor público. Então, isso é de grande importância porque nós sabemos que os estados, de um modo geral, estão passando por momentos difíceis pelas finanças, porque perdeu a arrecadação. Com essa pandemia, praticamente as indústrias faliram. O desemprego está campeando. E o estado do Piauí está conseguindo, além de antecipar o 13º salário, pagar em dia o funcionalismo público. Que isso é importante porque é uma injeção de recursos na economia do estado do Piauí. Veja a seguir. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de veículos roubados e adulterados no Piauí no primeiro semestre deste ano. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais de 12 milhões de reais equivalentes a veículos roubados e adulterados este ano no Piauí. O balanço da BRF corresponde ao primeiro semestre de 2020. Foram cerca de 485 veículos que a Polícia Rodoviária Federal já recuperou entre os meses de janeiro e julho deste ano. O balanço da BRF mostra um saldo satisfatório se comparado ao mesmo período do ano passado. Com a intensa fiscalização logo nos primeiros meses de 2020, a BRF informou que houve um aumento positivo em relação ao número de veículos que foram recuperados este ano aqui no Piauí. Ao menos dois veículos são recuperados a cada 10 horas nas estradas federais que cortam o Estado. O número de veículos recuperados do ano passado em relação a este ano aumentou em 187%, ou seja, quase que triplicou o número de veículos recuperados. Esses veículos recuperados, neste ano, apenas nesses sete meses, eles somam um montante, de acordo com o valor médio dos veículos recuperados, um valor total de 12 milhões de reais. Então, esse foi o prejuízo ocasionado para a sociedade, seja para o próprio cidadão que teve seu veículo furtado ou para as próprias seguradoras, o valor montante de veículos só dos recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. A polícia ainda reforça a atenção das pessoas na hora de comprar veículos com preços abaixo do que é oferecido no mercado legal. É muito importante que as pessoas, essas de boa fé, que normalmente vão comprar veículos, quando eles forem comprar o veículo e perceber que o veículo está abaixo do valor do mercado, normalmente é vendido pela metade do preço ou 60% do valor do preço de mercado, sustente. Muito provavelmente esse veículo tem alguma irregularidade grave. Grande maioria das vezes são veículos furtados ou roubados. Uma outra situação que tinha acontecido aqui no estado do Piauí, que está virando costume, é os marginais, os maus elementos alugam o veículo em alguma locadora. Ao ficar com esse veículo, eles mudam os elementos identificadores desse veículo e não devolvem mais para a locadora. Também é veículo furtado. Dessa forma, se for comprar um veículo, estiver abaixo do preço de mercado, suspeite. Leve esse veículo, antes de concluir a compra, a um órgão de trânsito. O INSS vai começar a realizar a prova de vida dos seus beneficiários de maneira digital. O mecanismo visa diminuir o fluxo de pessoas nas agências e será feito por meio de reconhecimento facial com o uso da câmera do aparelho celular dos usuários. A prova de vida é realizada anualmente pelos segurados do INSS. O procedimento é obrigatório para que o benefício continue sendo pago pelo órgão. Os segurados devem aguardar o contato do INSS. Ela é importante porque evita pagamentos indevidos e, consequentemente, prejuízos ao erário público. Nessa primeira fase, foram selecionados cerca de 500 mil beneficiários, conforme foi dito. Não há uma distribuição por estado. Os dados que o INSS vem buscando são a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com a base de dados do Denatran, ou seja, para quem tem carteira de habilitação e para quem tem título eleitoral. Aqui no Piauí, não há uma distribuição conforme dito por estado, mas na última pesquisa já participaram cerca de seis beneficiários aqui no estado. Então, assim, foram 500 mil no Brasil todo e aqui no Piauí já participaram cinco, né? Cinco ou seis beneficiários. Nessa situação, a expectativa é que, após a realização desses testes, se estenda a todos os beneficiários do Brasil. Por enquanto, o cenário é este nas agências do INSS em todo o país. Cadeiras vazias e atendimentos presenciais suspensos por conta da pandemia. Neste primeiro momento, a prova de vida digital deve atingir 1,5% dos 36 milhões de beneficiários do INSS em todo o país. Nas nossas 32 unidades, as agências estão com um atendimento presencial suspenso, ou seja, elas se encontram fechadas. Em contrapartida, nós temos uma série de serviços no aplicativo meu INSS ou no site inss.com.br. Enquanto a vacina para o novo coronavírus não chega para a população, a melhor forma de evitar a proliferação da doença ainda é a prevenção. Além de usar álcool gel, máscara e manter o distanciamento, a higienização dos ambientes é também muito importante para combater o vírus. Em tempos de pandemia, um dos serviços que vem ganhando destaque é a sanitização. O que era comum acontecer em hospitais e em empresas de alimentos, agora está sendo realizado até em residências particulares. O motivo da grande procura, todos já devem conhecer. São os cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus. E a reabertura do comércio fortaleceu ainda mais esse setor. A gente tem uma equipe preparada para atender essa demanda emergencial. Mas a gente também atende, nessa abertura, a gente tem tido um crescente vertiginoso em relação à sanitização. Sanitização de lojas, lojistas procurando a Clinil para estar recebendo bem seus clientes, para estar recebendo os clientes com segurança. A gente tem feito, inclusive, para clientes, pacotes, onde os clientes fazem algumas aplicações reiteradas em alguns prazos, para que a loja sempre se mantenha nesse período da pandemia, com aquela segurança de que a loja está podendo receber os clientes com muita segurança. Ainda segundo essa empresária, a sanitização feita por sua empresa segue todos os padrões de cuidado, utilizando produtos eficazes no combate contra o vírus. Esse produto que a gente trabalha é um produto importado, como eu falei, tem uma dupla verificação da Anvisa e da EPA. É um produto que é altamente eficaz em relação a vírus, apesar de que ele também combate outras bactérias, outros fungos, outros ácaros, e nós mandamos todos os laudos técnicos para os clientes. O bom é que ele não é um produto tóxico, é um produto que, com 10 minutos após a aplicação, o cliente pode entrar no ambiente com segurança, sem gerar problemas respiratórios, sem gerar problemas de dermatites, sem gerar problemas para crianças, para idosos, para animais. Então, é um produto super seguro. E o melhor, é o maior efeito residual hoje do mercado. É um produto que tem um efeito residual de 12 dias. É um efeito residual para esse tipo de produto muito longo. E a gente tem tido bastante eficácia em relação a isso. O que também vem sendo muito procurado são os tapetes sanitizantes, que, segundo a Giliane, o número de pedidos tem crescido nas últimas semanas. Os tapetes sanitizantes são mecanismos para minimizar o vírus no ambiente, sanitizando a sala dos calçados. Então, ele vem com um mecanismo onde pode ser feita a colocação da solução numa espécie de reservatório, para que a solução sanitizante não se perca com tanta rapidez. Desde o início da pandemia, a gente já notou uma procura relativamente alta pela mercadoria. A recomendação é que a solução sanitizante, que no caso é água sanitária diluída em água ou hipoclorito, ele seja trocada a cada 24 horas, dependendo do ambiente, e feita a higienização da parte sanitizante a cada semana. O Agosto Dourado simboliza uma campanha social de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa busca conscientizar sobre a importância desse alimento nos primeiros seis meses de vida, de forma exclusiva, e até os dois anos de idade, de forma complementar. Esse gesto de amor contribui também para evitar problemas de saúde à mãe e ao bebê. Mãe de primeira viagem, a Liziane soube amamentar bem a sua bebê logo nos seus primeiros seis meses de vida. E após o período mais importante da amamentação, ela vai passar a se alimentar também com outros tipos de alimentos. Mas claro, sem ainda deixar de tomar o leite materno. Conseguimos, né, Maria Alice? E hoje a Maria Alice está bem, graças a Deus. Infelizmente essa experiência boa não são todas as mulheres que passam por ela, algumas têm grande dificuldade. A minha dica é para essas mulheres que hoje são mães ou pretendem ser mães e estão passando por essa fase de aleitamento, que elas tenham paciência, que pesquisem um pouco mais, procurem ajuda especializada caso necessário. A Luana também fez tudo certinho. O médico que atendeu a gente na UBS, ele inclusive ressaltou a importância do aleitamento materno nesse período. Porque muitas crianças, né, quando estão doentes, elas não querem comer, não aceitam outro alimento. Então a criança que mama, né, ela está, além de estar protegida, ela também está bem alimentada. Os exemplos da Liziane e da Luana servem para lembrar da importância desse gesto de amor. O mês número oito do calendário é lembrado pela Organização Mundial da Saúde, como Agosto Dourado, que foi instituído no Brasil ainda em 2017. Todos os anos, cerca de 120 países realizam ações para mostrar a importância da amamentação dos bebês. Quando esses pequenos são bem alimentados, as chances diminuem deles poderem contrair algum tipo de doença durante a vida. Além também de proteger as mães de uma série de problemas, como por exemplo, câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, crianças e jovens que tiveram leitamento exclusivo até os seis meses, elas tiveram menos chances de desenvolver uma obesidade, problemas respiratórios, alergias. E para a mãe, além de criar esse vínculo mãe-filho, criar esse erro realmente entre mãe e filho, também é muito importante no auxílio da perda de peso pós-parto e também na prevenção do câncer de colo do útero e câncer de mama. E por conta da pandemia do novo coronavírus, o medo de contrair a doença pode preocupar. Mas, qual seria a melhor recomendação se isso acontecer? Elas não precisam deixar de amamentar seus filhos. Pelo contrário, elas precisam sim amamentar, continuam amamentando de forma exclusiva, sem medo. Só que tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, higienizar bem as mãos, lavar as mãos, passar o álcool em gel, prender o cabelo, porque a gente pega muito no nosso cabelo, o vírus pode estar na nossa mão. Usar máscara, de preferência de camada tripla ou aquelas descartáveis cirúrgicas. E amamentar tranquilamente. A amamentação é um ato de amor, capaz de mudar a vida de muitos. É um ato nobre, um ato de amor, capaz de mudar a realidade da população futura do nosso país e do mundo. Amamentar é um ato de extrema doação e que garante para essa criança o melhor desenvolvimento possível. Mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus, vários artistas têm sido revelados. Em Teresina, o pequeno Pedro Gui tem mostrado nas telas toda a sua criatividade e talento. As pinturas desse garotinho de apenas nove anos impressionam pelos traços, beleza e pelas cores vibrantes. Pedro começou a desenhar ainda aos dois anos e com o passar do tempo aperfeiçoou a técnica e aprendeu a harmonizar cores. Mas foi durante esse período de isolamento que a inspiração falou mais alto. Tanto que o artista prodígio já produziu mais de 30 telas. Meus amigos, eles ficaram assim de queixo caído quando viram minhas artes. Eles adoraram. Tinha gente me mandando áudio dizendo que tinha gostado dos meus quadros, dizendo que eu sou famoso, que eu estou famoso. E foi isso. Tu fica feliz? Fico bem feliz. Todas elas ficaram de um jeito diferente no seu tempo. Tipo, as telas de quando eu comecei, né, tudo isso, elas não eram tão perfeitas assim como hoje, né? Porque eu vou me aperfeiçoando com o tempo. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma tela, ia ser uma luta aí. As telas pintadas por Pedro Gui não são apenas retratos. Há também rostos de personalidades conhecidas mundialmente, como a atriz norte-americana Mary Moron, o apresentador Silvio Santos ou o DJ brasileiro Alok. Num acervo há espaço reservado para uma tela em homenagem a um artista plástico brasileiro, Romero Brito, sua grande inspiração. Porque, pra mim, ele é tipo o super-herói das cores. Ele transforma o mundo em um lugar, assim, mais colorido, né? Porque todo lugar que você vai tem uma arte dele, né? Principalmente aqui em Teresina, já vi algumas. O sucesso do garoto é tanto que personalidades como o cantor Wesley Safadão e o youtuber Whindersson Nunes já possuem obra do pequeno artista Piauiense, o que fez Pedro ser destaque em programa de rede nacional. Teve entrevista pro Bial e, assim, foi uma coisa atrás da outra, assim, cinco meses, aconteceu muita coisa, foram muitas entrevistas, foi o Romero Brito, ele tem o Romero, o Romero Brito agora é fã dele, já imaginou? Ele já tem um convite pra conhecer o estúdio dele, então, assim, é incrível, é realmente uma coisa, assim, que demora a ficha cair, né? Eu tenho muito orgulho dele, porque, além disso, desse talento que ele tem, ele é um menino muito tranquilo, é um menino muito bom, não me dá trabalho algum, e a gente fica transbordando realmente de orgulho, mas é uma coisa muito delicada, porque tem muita gente pedindo encomenda e as pessoas precisam entender que ele é só uma criança. Então, assim, é preciso ser levado com sabedoria, porque ele tem os estudos, então, assim, tem que ter uma hora, tem que ter a hora pra tudo. Aline, mãe do artista, sabe a importância do incentivo às artes. A mensagem que eu tenho a dizer às mães é que estejam sempre atentas aos seus filhos, sejam sensíveis a perceber o que fazem os filhos de vocês felizes. Não se atentem aos pontos negativos ou em que o seu filho talvez não seja tão bom. Se atentem ao que talvez ele seja bom e você não está vendo. Não esqueça de acessar diariamente as nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia Pi, no YouTube, pelo Legislativo Pi, e no Facebook, pelo TV Alep.Oficial. Nós ficamos por aqui, a você uma ótima tarde e até amanhã.